As escolas estaduais da região de Rolente Moura estão recebendo hoje um técnico de perito para ver como estão as condições de trabalho dos professores. Estamos avaliando a questão da vulnerabilidade dentro da dependência escolar, seja quanto à segurança dos servidores, se estes estão em um local seguro ou não. Onde avaliamos vários pontos, sejam estes o muro, onde esses muros não contam com uma segurança precisa, na entrada, seja o portão, onde conta com servidores que a maioria são servidores que estão doentes, sejam estes readaptados, que não têm condições nenhuma de favorecer segurança, seja a si próprio e aos demais envolvidos, sejam os próprios alunos, servidores dentro da escola, ficando assim um local vulnerável. As questões também das patologias, servidores estes que a maioria estão doentes devido à sobrecarga do trabalho, devido às condições físicas, seja este o arranjo físico, o imobiliário físico, que não favorece conforto aos servidores. Então, estamos avaliando toda a estrutura física, a questão também do arranjo físico, que os servidores ficam à mercê, seja de problemas patológicos, psicológicos, devido à sobrecarga e entre outras situações. E a questão da segurança também, por parte, muitas das vezes, que se deparam com ameaças na dependência da própria escola, seja essas por parte de alunos, alunos que ameaçam servidores, citando que vão portar armas de fogo, armas brancas, para estar ameaçando servidores, como foi citado ainda pouco por uma servidora, que o aluno disse para a mãe dele que traria uma faca para estar agredindo a servidora, onde a escola teve, por meios de medidas preventivas, em registrar o registro de ocorrência. Então, são situações essas corriqueiras que estamos ouvindo em todas as regionais, quanto ameaças por parte de alunos com os servidores, nas dependências escolar, onde os servidores ficam, assim, à mercê, de forma direta, do perigo no envolvimento, no âmbito do trabalho contínuo. Nosso intuito único é ouvir os servidores, trabalhar em cima da veraticidade, onde nós colocamos à disposição dos servidores esses quesitos, que são feitas as perguntas junto com estes, nem todos podem participar, mas depois deixamos à disposição para que eles possam preencher e colocar evidências, evidências essas de registro de ocorrência sobre ameaças que estes já sofreram, também colocar registro de ocorrência da escola, que normalmente servidores citam que o roubo é contínuo, que acontece de forma constante, devido a não contar com uma segurança precisa. Também deixamos disposto para eles, em questões de patologias, problemas patológicos e agravos psicológicos mentais, que eles possam expor também seus laudos, seja esses laudos readaptados, laudos médicos de acompanhamento. Então, muitos dos servidores hoje estão nos apresentando através de evidências, onde nós temos já um laudo de 800 e poucas laudas, onde estão somente as evidências demonstradas pelos servidores do agravo adquirido no âmbito do decorrer do trabalho exercido.